Faltou muito pouco, viu? Mas muito pouco mesmo pra uma pessoa não ir atrás de você hoje. Vou repetir isso daqui. Teve alguém que desistiu por detalhe, desistiu no último minuto de ir atrás de você. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2024, esse não é um vídeo aleatório, é Deus se revelando pra você. Hoje, terça-feira, 17 de setembro, você ia ter uma visita, um quanto tanto desagradável. E quando eu digo desistiu, não é pra coisa boa não. E tu sabe, tu sabe porque tu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa hoje. Uma pessoa ia no teu portão, tô todo arrepiado, na hora do almoço, perturbar, roubar a tua paz. Só que por muito pouco ela não fez, vai por muito pouco mesmo. Ela tava já pronta. Já tinha até mandado um zap pra uma fulana, falou, vamos lá. Só que quando ela foi, meu Deus do céu. Você já vai seguir o profeta aqui nesse perfil pra você vim dar o testemunho. Você vai me seguir aqui, você tem que seguir o homem de Deus. Homem que tem palavra de Deus pra cuidar da tua vida. Você já vai dar um coraçãozinho, um presentinho e um valeu demais pra impulsionar aqui esse vídeo. Porque eu via quando essa pessoa desistia de ir até você. Porque quando ela se apronta, se arruma e tá pra ir, tá pra executar essa visita indelicada, indesejada. Ela sente um desconforto na região da barriga. Ela corre pro banheiro e percebe que tá como se fosse com diarreia. Só que ela percebeu que ali não era só um desconforto na região da barriga terrena. Era um negócio espiritual acontecendo. Ela diz, quer saber? Não vou atrás dessa mulher nada. O santo dela é forte. O Deus dela é forte. E Deus te entregou um grande livramento hoje. Porque tem gente que não suporta ver Deus agindo na tua vida. Tem gente que não suporta ver Deus manifestando a glória dEle na tua vida. E quer tentar impedir. Quer tentar bloquear. Quer tentar atrapalhar. Mas o Senhor manda eu te dizer. Amando que ele vai a suria. Que ele é o Deus que te justifica. Que te guarda e que te protege. E nenhum mal sobre ti será suficiente para te prejudicar. Pois o Senhor, o teu Deus, te guarda. Te protege. Nenhum mal subsistirá sobre ti. Pois o Senhor está contigo, está ao teu lado. Te guardando e te livrando. Toma posse. Tchau.